Eu tô te falando quem se mistura com porco Não sabe do que se trata Puff Daddy ou Jiri Ele é simplesmente um dos maiores... Não vejo isso como um elogio Mas é um dos maiores nomes da história da música Por trás de vários artistas, né? Como produtor Ele tem várias músicas famosas, históricas na história da música E ele é simplesmente um dos maiores monstros que a humanidade já produziu Lá no meu canal ou aqui no meu canal no YouTube Você consegue ver, vai lá, exclamação no YouTube Quem tá no chat da Twitch Se você não tá no chat da Twitch, venha pro chat da Twitch Você pode ver a linha do tempo de todos os vídeos que eu já assisti Desde o início E quando a gente começou a assistir os vídeos do Puff Daddy Começou a sair mais merda dele Então, assim, vai lá e dá uma acompanhada no meu canal no YouTube Porque lá tem o resumo de todas as histórias E o que que acontece? Da onde veio o Usher? Por que o Usher tá aqui nesse vídeo? Bom, se você ainda não viu os primeiros vídeos Eu vou fazer um breve resumo pra você O Usher foi descoberto pelo Puff Daddy Então, o Puff Daddy, desde o moleque ali, o Usher O Puff Daddy, não sei como A gente vai descobrir um pouco nesse vídeo Mas um pouco também agora que ele foi preso Ajudou, fez mentoria Ajudando ele na criação das músicas e outras coisas E aí tem alguns crimes por trás Que a gente vai saber agora o que que ele tá expondo aqui Do Puff Daddy Então, o Puff Daddy tem envolvimento com Justin Bieber Com Jay-Z Com vários grandes da história da música Então, a gente vai ver o que que o Usher fez aqui O expositivo dele Por que? Caso você não tenha percebido Hoje ou ontem, ele foi preso O Puff Daddy, ele é, se você não o conhece Ele é esse cara aqui, ó Pra começo de conversa, né? Ele é o principal suspeito da morte do Tupac E por coincidência Ou por coincidência não Por consequência Na morte do B.I.D. também Do Big Sim Ajuda, você tá fazendo uma acusação séria Ele é o principal suspeito Em toda a história que você pode acompanhar no meu canal no YouTube Ele foi citado sempre Por estar lá no dia que ele tomou o tiro Por ter soltado a música lá do Big Que aí deixou o Tupac puto Que você sabe qual é Que também tem no meu canal Enfim O Maluco é o Monstro O Maluco é o Monstro Então, se você não sabe Esse aqui é o Puff Daddy, tá? Não sei se você conhece de rosto e tal Mas enfim Se você não conhece o que tá acontecendo agora Ele esteve por trás de vários artistas da música De várias coisas Enfim O buraco é bem baixo É sinistro É sinistro O Maluco é sinistro Então, feito aí o resumo Feita a introdução Vamos ver o que o Usher tem pra nos falar aqui Vai Eu estou fico que as pessoas não estão mais fico que o Usher Porque em algum lugar Along the way Ele foi de uma vítima Para um procurador Para um retornador Como, vamos ser honestos Com o Usher Ele é uma vítima Ou ele é um agente cooperativo F*** 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 A gente veio falar sobre a carreira meio castelo de cartas do Usher Vamos analisar o Usher hoje, gente A gente tem feito vários vídeos aqui Sobre a queda de celebridades A gente tem feito aqui vários vídeos do guarda-chuva Diddy A gente não pode deixar de fora O nosso primeiro caso do Flavor Camp Que era basicamente campo de concentração Para coisas erradas de crianças e jovens adultos Da casa do Diddy E essa pessoa é ninguém menos que Usher Esse nome já não é bom A gente tem que analisar um pouco das incongruências Da carreira dele Sem sombra de dúvidas Um dos maiores Já me lembro o bigode Já não é bom Já não é bom A gente está olhando aqui para uma vítima Que só permaneceu como vítima até hoje Ou uma vítima que infelizmente Também se tornou perpretadora Desses mesmos comportamentos errados Caralho é um baita questionamento É difícil, mano Eles não saberem de uma ou outra coisa que o Diddy estava fazendo Foi conivente Deu risada Mesmo que forçadamente Muito difícil Isso é o mínimo, tá? A gente vai falar com vocês sobre ele hoje Se inscreve no canal Dá like nesse vídeo Comenta para esse vídeo Chegar em mais pessoas Se inscreve no canal Manda esse vídeo para um amiguinho Ajuda a gente a chegar em 300k Ajuda a gente também a crescer nas redes sociais Vai lá, segue a gente Porque se você fica só aqui Você perde muita coisa Principalmente esse contato mais individual Natalias adora com vocês Bom, como a Nath disse O Usher Raymond É um dos maiores artistas de R&B Da história Ele tem vários sucessos Ele começou a sua carreira Com apenas 13 anos de idade Ele era apenas um bebê Apenas uma criança Foi apadrinhado pelo Diddy Lá no início de tudo E hoje em dia É um dos maiores cantores da história Inclusive esse ano Ele foi o headliner Do halftime show do Super Bowl Todo mundo estava aqui muito ansioso Tem vídeo aqui no canal A gente falou sobre Ele é um cara muito famoso Ele é um cara muito conhecido Tem muitos hits ao redor do mundo Como You remind me You got it bad Gente, toda a era Confessions Eu sou milenial E não tem nada maior Do que a era Confessions Para a gente Nos anos 2000, gente Basicamente assim Quando ele reinventou o R&B E como a gente consegue ver Eu acho que ele mudou Muita coisa no mundo da música Ele é um dos maiores artistas do R&B Ele tem uma carreira muito sólida Até hoje E a gente assistiu aqui Vários documentários Para a gente poder nos basear Para poder fazer esse vídeo Principalmente contando um pouco Da carreira dele Inclusive o Ito Hollywood Story Que tem um episódio especial Contando sobre a carreira do Usher E a gente sabe que muitos Desses documentários E episódios não estão disponíveis Aqui no Brasil Para a galera assistir Então assim Ele sempre foi muito grande Ele é um homem Que é muito novo ainda Ele nasceu em 78 Ele tem só 46 anos Ele é muito novo ainda Então ele já tem Tipo uma carreira muito extensa Porque ele começou muito jovem E o que muita gente não sabe É que ele foi descoberto ali Tipo ele começou a treinar Para cantor Ele começou a cantar muito novo Ele sempre foi inclinado Para as artes ali Quando ele tinha 10, 11 anos Ele foi assinado Em uma das grandes gravadoras De música negra Na época que ela fez Começou ali um projeto Quase que de trainee Do K-pop Para quem é do K-pop A gente tem um outro canal Aqui no YouTube Que falamos mais sobre cultura asiática Que é isso Ele treinava Cortava demos e tudo mais Só que obviamente O talento dele Chegou até o Deere ali No início dos anos 90 E ele era Gerenciado pela mãe Caralho, mano Esse salsinho dele Não, vou ter que voltar Desculpa Vou ter que voltar Que isso Você sabe Ela é meu manager E eu a mantendo E onde eu vou A sua mãe sempre teve Tipo As mãos muito próximas Na carreira dele Ela era uma mulher Que tipo Estava sempre com ele E tudo mais E de uma hora Para a outra Ela teve que Não só deixar de ser A empresária dele Mas também Delegar a paternidade Não a paternidade Mas A guarda legal De seu filho Para o Deere Que era apenas O quê? O quê? O quê? O quê? Com ele e tudo mais E de uma hora Para a outra Ela teve que Não só deixar De ser a empresária dele Mas também Delegar a paternidade Não a paternidade Mas a guarda legal De seu filho Para o Deere Que era apenas Um homem de 26 anos Não muito mais velho Que o Usher Mas adulto É basicamente Isso que aconteceu A mãe que era Sua empresária Acabou dando A guarda legal Do Usher Para o Deere Para ele poder Gerenciar a carreira dele Levar ele para o Flavor Camp Transformar ele Em um artista de fato Porque a mãe Também sempre tinha Esse sonho Para o filho também De transformar ele Em um grande artista Já que também Era o sonho Do próprio Usher Em uma entrevista Ela até chegou a dizer Que tipo assim O Deere Falou com ela Você vai ter que Confiar em mim Senhora Agora uma coisa Que eu não consigo entender Tipo assim A mãe De acordo com o Deere E a equipe dele Falando assim Fazendo meio que Tipo assim Uma manipulação Com a mulher Ela não estava apta Para gerenciar A carreira dele E para ele viver Tipo assim Numa grande metrópole Sendo gerenciado Por outras pessoas Ele teria que ter Tipo assim Guardiões legais Com ele Eles não poderiam Custear A vida da mãe dele Lá para ajudar o Usher Mas eles poderiam cuidar Um bando de gente De 25 a 30 anos Um bando de gente Sem nada na cabeça Podia tipo Cuidar de um adolescente Que tinha 13 anos Isso que eu não consigo entender Na cabeça deles Fazia todo sentido Inclusive Fizeram entrevistas Com a mãe do Usher Na época E perguntaram para ela Como que você Podia ter certeza Que não estavam Tirando vantagem Do seu filho Você é sua mãe Como você Muita certeza Que as pessoas Não tomaram vantagem De ele Eu fui assertivo Ok Tu não meteu essa não Nem sabe Você nem que estava Bulinando o teu filho Ela meteu Eu tenho sentido De mãe A sexto sentido Ah, qual é, cara? A grande verdade, gente É que na maioria Dessas histórias De pessoas muito famosas Essa galera antiga Anos 80, 90, 2000 Que tem muito abuso Por trás Os pais Ou às vezes São enganados Rolam gaslighting Fudido E como são pessoas Que querem ver O filho tendo sucesso Precisa às vezes Do dinheiro São mais facilmente Enganáveis Ou são pessoas Que também são ruins Normalmente Porque o que aconteceu Com o Lush A gente não foi Nada maneiro Ele mesmo diz Que as coisas Que ele viu No Flavor Camp Do Diddy Não foram coisas maneiras Que ele nunca deixaria O filho dele Participar desse Flavor Camp Por exemplo É que foram coisas muito curiosas E eu não entendi E eu não entendi O Lush 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 E só pra você Não Ele não falou Ele não falou de jeito nenhum Ele falou Hell no Que é tipo assim Tá ligado Mas nem fodendo Assim É basicamente Do inglês Do inglês Não é de jeito nenhum Nem por um caralho Nem por um caralho O que é o Flavor Camp É basicamente É só um acampamento Do sabor O acampamento Da diversão Do Diddy O Diddy Tava obviamente Nos anos 90 Expandindo seu catálogo Fundando a Bad Boy Records A gente já falou Da história do Diddy Que em vários vídeos Tem vídeos aí também Baita vídeo delas E alguns vídeos Eu já reagi no canal E no Youtube Ele foi mentor De várias pessoas Como o Big A Mary J Blight A Faith Evans O Usher E como eram pessoas Em sua grande maioria Muito jovens Eles meio que Viviam na casa Numa casa do Diddy Não sei se era a casa dele mesmo Ou uma casa Que a empresa Deixava alugada pra eles E nesse lugar Que deveria ser tipo Meio que tipo assim Um campo de treinamento Pra galera Tipo assim Aprender a cortar dema A cantar A dançar A fazer rap Será meio que Um bacanal Só que não era só O que? Ô Nath Ô Nath Pelo amor de Deus Vamos ter responsabilidade No que você tá falando aí Cara Essa pava no Rio de Janeiro É um problema Pelo amor de Deus Pô Essa palavra no Rio de Janeiro Não sei o que significa Aí no seu estado Mas no Rio de Janeiro É loucura Cantar Dançar Fazer rap Será meio que Um bacanal Só que não era só isso Né gente Se ainda fosse tipo assim Um campo de treinamento Pra galera ali Mas não era só isso Que rolava Hoje 30 anos depois Hoje 30 anos depois Sabemos que o Flavor Camp Nada mais era Do que um grande patifaria Um bacanal Pra pessoas serem molestadas E usarem drogas E descobrirem basicamente Como funciona a indústria da música É festas Orgias Inclusive Atitudes inapropriadas Com menores de idade O início dos freak-offs O início dos freak-offs Né gente As festas famosas do Diddy Porque o Diddy sempre foi conhecido Em Hollywood Como o cara que dava as melhores festas Os freak-offs do Diddy Eram os melhores Quando o Diddy chegava É que a festa podia começar Entendeu? De fato Basicamente assim O pai de todas as festas E de todos os agitos De Hollywood Era o Diddy E hoje a gente sabe Que muita coisa errada Acontecia nessas festas Tráfico de pessoas Tráfico de drogas Muitas outras coisas Abusos sexuais E isso já acontecia Lá no Flavor Camp Com as crianças Gente Isso que é o mais triste Gente Tipo O Usher basicamente Já falou em entrevistas Que viu muitas coisas Não deixaria filhos dele Participar disso Só que eu sinto que Muitas vezes As pessoas que Eu conheço vítimas de abuso Muito próximas a mim E as vezes Elas até olham pra isso E como a infância Foi roubada delas Eu não sou médica Pra falar nada disso Pelo amor de Deus Mas eu vejo Pelo comportamento De pessoas que eu amo Que eu consigo acompanhar As vezes na hora Que ela vai te recontar Fica até parecendo Um caso engraçado E eu acho assim Muito louco Porque as vezes Quando você é criança Cara isso é verdade Que ela falou né As vezes a pessoa Que tá envolvida Ela tem um real Peso do que aconteceu E as vezes conta Ou não conta Sobre o que aconteceu De uma maneira muito Muito leve Tá ligado Sendo que é um bagulho Absurdo Você não tem nem noção Da gravidade Do que tá acontecendo Com você Muitas vezes As pessoas sabem Quando são mais velhas Mas as vezes Não sabem Totalmente Eu não deixarei meu filho Mas o jeito que ele conta Talvez é como A visão dele De 14 anos Viu o Flavor Camp Como alguém Que tava tipo assim Sendo convidados Pelos adultos Pra diversão E não alguém Que tava sendo Literalmente Abusado Abusado Sim E tomando em consideração Ainda o fato Do Osh Ele ter crescido Sem pai Ele sempre fala Meu pai escolheu Não estar presente Na minha vida Então muitas pessoas Acham que tipo assim Ele encontrou no Diddy Essa figura paterna Mesmo que ele fosse Tipo 10 anos Mais velho que ele Ah existe esse mundo Existe esse mundo Ó O homem me ajudou A entender a vida Ele me ajudou A entender o que era Ser um artista Ele me ajudou A entender o que era Ser um paciente Em algo Então muitas pessoas Acreditam que tipo assim Como o Osh Foi privado De ter uma figura Paterna ao longo da vida Todo mundo sabe Que figuras paternas São muito importantes Em uma criança Então como ele cresceu Sem um pai Pode ser que ele tenha Acabado vendo No Diddy Uma figura paterna Que ele nunca teve Só que sempre Foi uma relação Meia esquisita Se você for pegar Vídeos antigos O Diddy falando Que tipo assim Eles dormiam juntos E brigavam Pelos Frosted Flakes Que é tipo uma marca De sucrilhos O irmão aqui Desde o dia 1 Nós nos acordamos E... Eu quero dizer Eu quero dizer Eu quero dizer Eu quero dizer Em dias Quando ele era 10 Eu era um pouco O irmão mais velho Nós nos lutamos Com os Frosted Flakes Você sabe Era uma coisa Meio tipo assim Irmão mais velho Meio uma coisa Meio Ah não quero falar As palavras Mas meio incestuosa Meio esquisita Meio esquisita Era meio esquisita A relação dos dois Nunca foi uma relação Muito sei lá Mas aí eles colaboraram Juntos Era muito estranho Hoje que a gente sabe Que o Didi é realmente Uma pessoa muito ruim Gente A gente fica só se questionando O que o Usher não viveu Porque igual eu falei Às vezes a gente nem sabe De fato a gravidade Do que nos aconteceu Porque isso pra nós Era tipo Ah a vida Não é assim com todo mundo Eu sabe Tem muito disso Assim desses relatos Porque obviamente Todas as pessoas Que já passaram por tipo de abuso Tem uma multiformidade De experiências e sentimentos Que elas sentem depois Mas tem umas pessoas Que passam por isso também E é muito louco Porque o Usher depois Continuou colaborando com o Didi E fez a carreira dele Mas tipo assim É porque mano Como é que eu vou tocar Nesse assunto Que é um assunto delicado Eu não sei qual o intuito dela Até porque eu não tô Na cabeça dela Mas eu acho que elas Querem dizer Que a situação Do Didi Com o Usher E com outras crianças Que por lá passaram Incluindo o Justin Bieber É uma situação Meio que de Tipo assim Eu vou te tornar Eu não sei tanto o Justin Bieber Mas no caso o Usher Com certeza Eu vou te tornar Dependente do que eu tenho Do que eu posso te dar Deu pra pegar a visão? Então tipo assim É por isso que até Eu acho que já começou Por essa parada dele ser Não só o mentor Tecnicamente Mas o mentor No papel também do cara Então acaba tornando Uma situação Como se fosse uma coisa Meio que de necessidade Meio que sem ele Eu não sou nada Não tem nada Ou não vou ter nada Então é meio que isso Tá ligado? E isso querendo ou não Um abuso psicológico Querendo ou não A gente já falou aqui O caso da mulher dele Inclusive Tem um vídeo chocante Dele batendo na mina dele No meio de um hotel Com as câmeras pegando O bagulho é bizarro No dia que a gente viu Esse vídeo As pessoas falaram aqui Ah, mas por que Que ela voltou pra ele? Galera Então tá sendo leigo A gente já falou Dependência emocional E psicológica É uma parada De estudo É sim, hein? É uma parada Que não dá pra você explicar Só tipo assim Vou parar Não é isso, galera É um bagulho mais a fundo Então é, acho que é meio que isso Que elas estão querendo dizer aqui Que ele meio que tinha esse poder E meio que também Forçava a ter esse poder Sobre outras pessoas Não só o Osha Que agora Quando ele foi preso agora Vai vir tudo à tona Meu mano Justin Bieber Deve ter sofrido Pra caralho Na mão desse negralho aí Então Vai vir tudo à tona aí, velho Bagulho doido Bagulho doido Então, mano Às vezes você pode olhar Tipo assim É que nem Dependente químico de cigarro Pô, mas é só parar Galera Porra Não é assim Porra Tá ligado? Não é simples assim, mano O cérebro é doideira, galera Pra uns até pode ser assim Mas tipo A parcela é bem pequena Pra falar a verdade Mas pô É doido, mano Psicologia Psicó... É... É doideira, velho Acho que no caso O Justin Bieber Acho que fosse a figura pra ele Sim, Drew Sim Você tá certo É isso mesmo E no vídeo do Justin Bieber Que a gente assistiu Do jeito que o Justin Bieber Fala desse assunto, mano É como se ele tivesse Realmente sofrido As paradas Tipo assim Nem como, mano Se esse bagulho Vem à tona, mano Muitos grandes vão cair, velho Muitos grandes vão cair Sério mesmo, mano Ele fala com o olhar De mil jardas Pô, cara Tô rindo aqui Mas o assunto é sério Tô rindo Pela referência de mil jardas Que meu mano colocou no chat O assunto é sério Sou psicólogo É meio complicado mesmo Você viver e crescer Em um ambiente nesse nível É complicado Pô, Michel Primeiramente Boa noite Bem-vindo ao chat Outra coisa também Que é assim O maluco Esse Diri Ele é tão vagabundo Pra não falar outra coisa Pra nossa live não cair Que ele fez de uma maneira Pra realmente Essa galera ficar Dependente Psicológica dele Da pior maneira possível Tá ligado? E é foda Crianças, cara A gente tava falando de crianças, né? Então vambora Vou dar o play aqui Só que hoje a gente sabe Que muita coisa aconteceu Só que aí Quando o Usher, né? Você tá falando de uma pessoa Que tem a fama dele O nível de hits Que ele já teve 30 anos de carreira Não vai ser sem polêmica, gente Vai ter muitas polêmicas, inclusive E polêmicas começaram cedo Porque ele começou cedo Ele com 3 anos já era famoso Vamos agora analisar um pouco Das incongruências E coisas que já aconteceram Na carreira dele A primeira coisa grande Que eu diria, tipo Na vida pessoal dele Que a galera se importou Vamos, Isa Foi o relacionamento dele com a Tilly A main vocal, né? Tipo assim A cantora principal do TLC Quem aí se lembra de No Scrubs? Essa música é um hit, né, gente? Realmente A main vocal, né? A main vocal, né? Eles começaram a se relacionar Ali no início dos anos 2000 Em 2001 E foi um relacionamento Tipo assim Era uma princesinha do R&B Com um príncipezinho do R&B Da época E todo mundo ficou olhando Falando Cara, que relacionamento maria Ele é lindo, ela é linda Todo mundo sabe Como é que relacionamentos Que acabam que alavancam A carreira dos artistas A gente já falou isso Algumas vezes aqui E tinha muitos rumores Na época De que esse relacionamento Não era um relacionamento real Era um relacionamento de PR Era uma jogada de RP Entendeu? Era uma jogada ali Para alavancar a carreira dos dois Marketing? E muita dessas coisas Até hoje Ficou sem resposta A Jaguar Wright A gente vai falar muito dela Nesse vídeo Porque ela vai trazer Muitas coisas Veio dizer recentemente Inclusive Um vídeo postado Pouquíssimo tempo atrás Que esse relacionamento Inclusive Era assim PR Era RP E não era nem um pouco verdadeiro Eu vou falar uma parada aqui Com todo carinho É importante lembrar Porque eu tenho que usar Essas palavras Para me deixar evidente Que eu estou falando Essa negona aí É sinistra Meu compadre Todos os vídeos Que nós estamos vendo Ela está sempre aí Dando só canetada Atrás de canetada Sem medo de nada Tá ligado? Então Qualquer outro vídeo Que você queira ver Dessas histórias Que eu estou assistindo Ela está sempre aparecendo E sempre colocando A boca do trampone Sinistra Nem pra nada ela Deixa eu voltar aqui Essa parte E não era nem um pouco verdadeiro Nós todos sabemos Que essa chile Era uma relação de PR Nós sabemos isso Né? Essa chile Não era real E a prova disso Para nós Falar as paradas Que ele teve Depois da Chile E como que ele sai Da Chile Para a outra pessoa Que ele se relacionou Essa pessoa em questão Seria a Tamika Sua ex-esposa Com quem ele teve Seu dois filhos Mas já tinha Feito de outro relacionamento É isso que a gente temendo Quando eles se conectaram Se apaixonaram Casaram e tudo mais Então hoje Estava ali criando Os filhos com ela E tudo mais E eles ficaram juntos Por um bom tempo Foram mais de 10 anos juntos E o divórcio deles Foi meio complicado Porque algumas coisas Aconteceram ali Nesse meio Primeiro foi a morte Do enteado do Usher O Kyle Que era o filho Do primeiro relacionamento Da Tamika Sua ex-esposa Ele morreu afogado Em 2012 E foi toda uma confusão Em volta disso Porque logo em seguida Ele e a Tamika Entraram aí Num processo de divórcio Que foi super tretudo Sanguinário Com bem assim Amber e Jory Depp A gente via Tipo Toda semana Notícia nova Sobre o julgamento E eles lá Se atacando E aí a galera falou Que o Usher não tinha sido Visto no funerário Do menino Que era tipo assim Enteado dele Tipo um filho dele Ele chegou a sentar Numa entrevista com a Oprah Dizendo que isso não Não era verdade E isso foi uma situação Muito complicada Como a Nath disse Era um divórcio Muito difícil A gente via ela chorando O tempo todo Eles brigando No tribunal Ela diz que ele Ativeu muito diferente Quando as câmeras Estavam rolando E quando as câmeras Estavam feitas Ela diz que ele Estava aglutando Não fez o que ela chorando Não fez o que ele Não fez o que ele Deveria fazer O que ele deveria Ter feito na época Para ajudar O Caio As investigações E que inclusive Ela sabia Que ele tinha Pago uma pessoa Pagado alguém Para poder parar Com as investigações Eu estou falando Com essa negona Mano Olha só Cara Cara Que Deus proteja Que Deus proteja Olha a passada Nela Olha a passada Nela no sofá Vai dar merda Olha ela aí De novo Pagou uma pessoa É pagado alguém Para poder parar Com as investigações Em vez de ir para a polícia E fazer o que ele Quando o garoto Estava derrubando Eu já fiz nada Para o seu pai Deu As contas De fato Eu sei por um fato Ele pagou dinheiro Para ter essa investigação Deu Caralho É que assim Enquanto eles estavam Brigando A Tamika Sua ex-esposa E ele Pela custódia Dos filhos Depois da morte Do Caio Eles estavam falando Várias coisas Se atacando Para ver quem Pegava a custódia E tal Durante esse processo Obviamente Os dois Estavam dividindo A custódia Dos filhos Uma dessas ocasiões Onde os filhos Do Asher Estavam sobre a guarda Dele O filho Mais novo Do casal Também teve um problema Na piscina E quase se afogou Chegou a quebrar O bracinho Não pode acreditar Eu nunca ouvi Nunca ouvi O que é isso? Não O que é isso Cara Não Aí temos um padrão Então Custódia dos filhos Uma dessas ocasiões Onde os filhos Do Asher Estavam sobre a guarda Dele O filho Mais novo Do casal Também teve um problema Na piscina E quase se afogou Chegou a quebrar O bracinho E tudo mais Ou seja Ele estava Sobre os resguardos Do Asher E de novo Acorreu um acidente Que poderia ter terminado Da mesma forma Que ela terminou Com o Kyle Em óbito E aí obviamente A Tamika Foi Deu uma entrevista Falando sobre o ocorrido Eu estava Ficando Porque eu estava Como isso aconteceu? Quem estava Estava assistindo? Por que o meu filho Estava sob a água Por quase 3 minutos? Você se culpou Asher Por isso? Não dá pra confiar 100% No que ela fala Qual a chance Do que eles falam Ser 100% verdade E ela está aumentando Algo que fala Não, assim Claro que Não dá pra acreditar Assim Não dá pra acreditar Que nada é verdade Até que seja aprovado O juiz Bato Martelo Às vezes nem assim E toma essa perfeitinha Aqui na sua cara A banana está bangada Pode entrar Pode entrar Muitas pessoas na época A gente falavam Se referiam a Tamika Como uma mulher amargurada Como uma mulher interesseira Porque ela não era Tipo assim Do showbiz Ela não era famosa Ela tinha Uma carreira antes Ela estava no mundo Ali da indústria Mas ela não era famosa E ela era vista Como interesseira Ela estava com o Asher Por interesse Ela era amargurada E estava divorciando Para tentar roubar Dinheiro dele Era isso que a galera Dizia dela Não é que ela é um thiefe Você quer saber Como sua esposa Não era em Tamika Você quer saber Como ela estava conhecida Em um jogo de estrelas Como uma garota Que roubou tudo Você está falando De uma mulher Que teve sua própria carreira E ser reduzida A alguma mamãe Que é triste E que é um gol É ela Porque assim gente Independente Se ela for ou não Satanás Você está dizendo Para mim Que uma mulher Não tem direito De ter traumas Quando ela perder Um filho afogado E os outros filhos dela Sobre o guardo do pai Sobre o resguardo do pai Passa pelo mesmo problema Gente Qualquer uma de nós Qualquer pessoa Ficaria assim Não só gatilhado Pelo trauma Que já viveu anteriormente Mas tipo O seu filho Decepcionado Com ele Deixando o outro filho Passar por isso E aí tem todos Esses mistérios por trás Porque é isso que acontece Na carreira do hoje Não tem nada concreto Que a gente possa realmente Apontar e dizer Tipo Ele fez isso Ele é proprietador disso Tem imagem Igual a gente tem do Diri Igual a gente tem do Arkelly Não é nesse nível É só que tipo É muito estranho Vários episódios Ao longo da carreira dele Ele começou no olhar público De uma maneira bem esquisita Aí nos flavor camps Aí ele começa A fazer muito sucesso E o primeiro grande relacionamento Dele com outra diva Da indústria Todo mundo julga Que é pior No final Eles também terminaram Porque ele traiu ela Entendeu? Ela vai a tia do Chelsea De namorada dele E o Garebed Pra tipo Falar mal dele Na indústria Falando que ele traiu Ela com Deus e o mundo Aí ele casa com uma mulher O relacionamento deles Sempre foi colocado em questão Aí ele tem dois filhos Que passam por um afogamento Aí um filho chega até E a óbito A galera fala Que tipo Ele pagou o dinheiro Pra pessoas altas Aí Pra assassinarem As investigações Em volta da morte Do enteado dele E meses depois Ele tem um filhinho Mais novo dele Passando pelo mesmo Problema de afogamento Graças a Deus Não teve problema Mas vocês entendem Que é tipo Muito estranho A vida do Usher É isso Que a gente tá falando Tipo É meio que um castelo Assim Eu não acho Que elas estejam falando Que ele é culpado Nesse sentido Mas assim Você tem que A galera do YouTube Às vezes fica meio pá Porque A minha amiga Nath Ela fala com uma certa pressão Parece que ela já está Batendo o martelo Mas É que assim É esquisito A gente já falou Que quem se mistura Com um pouco Farelo come E assim Eu acho que nessa parada Da polícia Caralho Eu ia levantar O questionamento Mas não sei se eu vou Porque parece que também Que eu vou estar agredindo Ou colocando culpa no Usher Que eu não sei também Tá ligado? Não sei até quando Ele foi desastrado Ou descuidado Não sei Tá ligado? Bom Em cartas Tem muita história Que é mal contada Pra gente Histórias que a gente fica Sem saber O que aconteceu Qual que é o desfecho Por que que aconteceu Histórias com pontas soltas Inclusive A Jaguaride Disse Que a Tamika Aprendeu muita coisa Com a Kim Porter Pra quem não sabe Kim Porter Foi a mulher Que acompanhou Essa história Grande parte Essa história Dessa mulher Foi lá que ela conheceu Deere Eles viveram Um relacionamento Gigantesco Enorme Eles tem filhos Juntos Basicamente Ela é a mãe De praticamente Todos os filhos Do Deere E o Deere Não começou Com a Bad Boy Ele começou Nessa empresa Onde ele aprendeu Todos os esquemas Dele fraudulentos Com pessoas como Clyde Davis E o Andre Que eram os mentores dele Que também eram Notoriamente conhecidos Em Hollywood Como predadores sexuais De homens e meninas E aí a Kim Era tipo a secretária Dessa galera E conheceu o Deere Quando eles ainda tinham Tipo 20 e poucos anos E eles tiveram Um relacionamento De mais de 20 anos Só que a Kim Como todas as pessoas Que circularam A vida do Deere No início Sabia de muita coisa E ela teve vários filhos Com ele Foi casada com ele Já passou por abuso Sexual dele Já apanhou na mão dele Já sofreu com muitas coisas Na mão do Deere Vai ver os vídeos Que a gente já fez Do Deere Que você vai saber Mais a fundo A gente tá tendo que Enxugar aqui pra vocês E logo no ano Que a Kim Porter Tinha anunciado Que ela iria escrever Uma biografia Sobre a sua vida Ela pegou Uma pneumonia Muito forte E morreu Barulho doido Antes de lançar A biografia Inclusive o cara Que estava investigando O médico legista Que estava investigando O caso dela Encontrou substâncias Tóxicas no sangue dela E logo depois Ele apareceu morto Bom cara Eu acho que aqui Dá pra cravar Sério mesmo Não é piada Eu acho que aqui Dá pra cravar Mas assim Eu não quero fazer isso De uma maneira irresponsável Aqui Esse print é doideiro Esse print é doideiro Esse pause é loucura Dessa risada dela Mas eu acho que aqui Dá pra cravar Dá pra cravar O que que aconteceu Sério mesmo Assim Eu não tô aqui Fazendo uma acusação De fato Esperar as provas Os juízes aí Fazerem o seu trabalho Mas Acho que aqui Dá pra cravar Sério mesmo Inveceu morta Na sua vida Ela pegou uma pneumonia Muito forte E morreu Apareceu morta Inclusive O cara que estava Investigando O médico legista Que estava Investigando o caso dela Encontrou substâncias Tóxicas no sangue dela E logo depois Ele apareceu morto Muito esquisito Muito esquisito Não é mesmo E aí a Jaguar Wright Diz que a Tamika Assim como a Kim Porter Tem coisas sobre o Usher Que ela tem provas Das coisas que ele fez Que ela tem fotos Que ela tem vídeo Né A faca desse Essa parte de botões Que ela tá falando Pô mas e aquela parada Lá do Do Kid Cudi Kid Cudi Começou a sair Com essa mulher O Kid Cudi Começou a sair Com essa mulher E o carro dele Explodiu Tipo assim Duas semanas Porra dessa assim Explodiu Ou foi enchido de bala Porra dessa Do nada Do nada Explodiu né A gente viu o vídeo Dessa porra Só que aí né A Natiza falou pra gente Contou a história Que aí ele não quis Bater de frente Com o Kid Cudi Porque o Kid Cudi É das ruas O que é uma outra Coincidência né Bater de frente Ele quis mandar o recado né Ele mandou o recado Pro Kid Cudi Mas ele não foi lá E fez o trabalho de fato Porque senão O bagulho ia ficar doido De verdade O maluco é da pista Né Aí eu quero ver Aí eu quero me peitar Que a Tamika Assim como a Kim Porter Tem coisas sobre o Usher Que ela tem provas Das coisas que ele fez Que ela tem fotos Que ela tem vídeo Né A faca desse tamanho Que ela aprendeu muito Com a Kim Porter Ela vai tomar cuidado Também com a forma Que ela vai agir Porque ela não quer Que ela terminar Em Guaquim Ela sabia O que estava acontecendo Em sua cabeça Ela tinha fotos Ela aprendeu muito bem De Kim Porter Aparentemente assim De acordo com o teor da conspiração De que a Kim de fato Foi morta Ela só teria sido morta Porque ela passou Décadas e décadas Angariando fitas e provas Kim de fato foi morta Ela só teria sido morta Porque ela passou Décadas e décadas Angariando fitas e provas Contra o Didi E a Tamika fez o mesmo Com o Usher Só que ela não vai Tipo colocar a boca no mundo Da mesma forma que outras pessoas Porque ela não quer passar Pelo mesmo destino De todo mundo Que se levantou contra o Didi Vocês percebem? Então assim Muita gente da indústria Sabe que esse povo Gente Não é a galera Mais confiável do mundo Eles já passaram Por muita coisa Eles escutam muito Eles sabem de muito Mas eles mesmos Não fizeram nada Exato E a galera Traz muito aqui também Gente O fato do tipo O Usher ter trazido O Justin Bieber Pra esse meio Porque pra quem não sabe O Justin Bieber Foi descoberto Quando ele era apenas Uma criança também 13, 14 anos Essa história Mas minha porra E aproximou muito ele Do Didi A gente tem um vídeo Que mostra Um Justin Bieber De 15 anos Ao lado do Didi E o Didi falando Aham Eu vou realizar Todos os sonhos dele É de 15 anos de idade E dá pra E agora eu tô falando sério Eu até comentei Isso é sobre o Justin Bieber Hoje né Enquanto a gente tá vendo Esse vídeo Quando o Justin Bieber Conta dessa história Tipo assim Quando ele toca no assunto Ele fica A alma sai do corpo dele Eu tô falando sério Eu acho que essa história Vai vir à tona Do Justin Bieber Vai dar merda Isso aí Uma criança também 13, 14 anos O Usher foi o mentor Apadrinhou a carreira dele E aproximou muito ele Do Didi A gente tem um vídeo Que mostra um Justin Bieber De 15 anos Ao lado do Didi E o Didi falando Aham Eu vou realizar Todos os sonhos dele De 15 anos de idade E dá pra ver notoriamente Que o Justin tava Bem desconfortável Naquela situação Mas sem querer Tipo parecer Que tava desconfortável Porque você não vai peitar O Puff Daddy Né gente Exato E aí que vem a base Para as pessoas acharem Porque a gente tá falando aqui De especulações Tá galera Que o Usher foi De uma vítima da situação A um facilitador Como por exemplo Trazendo o Justin Bieber Para esse meio A o cara Que vira a cabeça O cara que ignora o problema Finge não ver O que tá acontecendo Ao redor dele Ou seja Tipo assim De uma pessoa Que possivelmente Poderia ter sido abusado Por essas pessoas ruins Quando ele era criança Se tornou um facilitador Para que outras pessoas Passem pelo mesmo 20 anos depois E aí a galera fica Isso é bem possível Sério mesmo Tipo assim Ele conviveu anos Com essa galera Ele já falou abertamente Em entrevistas Que ele não deixaria Filhos dele Passar por isso Mas o Justin Bieber Que ele tem como um filho Na indústria Ele deixou que passasse por isso E todo mundo sabe Que o Justin Bieber É uma pessoa quebrada Que a gente já fez um vídeo Aqui no canal Que bombou muito Que vocês já viram Que o Justin Bieber Já passou por abusos E abusos Na frente das câmeras Imagina o que o Justin Bieber Viveu Sem que ninguém veja Entendeu? Por isso que ele é uma pessoa Que está completamente Se refazendo agora Com 30 anos Porque o que ele passou Dos 15 até agora Só Deus sabe Deus do Justin Bieber E provavelmente o Usher Então é uma coisa que tipo É igual a Jaguar Wright E outras pessoas Na indústria falaram Tipo Não sei por que o Usher Está passando fora do radar Porque o que ele Deixou que acontecesse Com pessoas Que ele mesmo Trouxe para a indústria Não deveria ficar Tipo embaixo do tapete Porque deveria ser Alguma coisa Que a gente deveria Estar olhando mais Eu sempre Cara é verdade Olha só Eu vou pausar de novo Eu estou pausando Só dando pausas Para adicionar Bons comentários Assim O que elas estão falando Eu concordo Tipo assim Se ele passou Por uma merda Muito grande Nas mãos do Jiri E eu acredito Que tenha acontecido Até porque ele falou Já que aconteceu Várias merdas Ele ter compactuado Isso e levado Não só o Justin Bieber Imagina Outras pessoas Que ele não levou Isso não demonstra Que ele é um pouco Conivente Interrogação Eu não estou Falhando Sabe Deus O Justin Bieber Provavelmente o Usher Então É uma coisa Que tipo É igual a Jaguar Wright E outras pessoas Dentro do que falaram Tipo Não sei por que o Usher Está passando Fora do radar Porque o que ele Deixou que acontecesse Com pessoas Que ele mesmo Trouxe para a indústria Não deveria ficar Tipo embaixo do tapete Isso Porque deveria ser Alguma coisa Que a gente deveria Estar olhando mais Eu sempre fui muito Fã do Usher Eu tinha os CDs Do Usher em casa Eu sou milenial Não tem como Não ser fã do Usher E eu acho que nós Também depois que conhecemos O Justin Bieber Ficamos ainda mais fãs Porque ele era um cara Que parecia ser muito importante Para a carreira do Justin Bieber Um irmão mais velho Um pai mesmo Só que Imaginar que ele possa Ter deixado o Justin Bieber Na cova dos leões Sabendo o que se passava Lá dentro É uma coisa Tipo É uma adaga no coração Seriamente É tipo É uma traição bizarra E de novo Tem sempre essas coisas Rondando o Usher Eu sabia que o Usher Foi tipo Alguns anos atrás Envolvido no escândalo De herpes Ele passou herpes Para múltiplas pessoas E aí várias pessoas Várias pessoas vieram a público O Usher chegou a responder Essas acusações assim Com um comunicado Com a equipe dele de RP E chegou a dizer tipo assim Ai gente Mas vocês estão dizendo aí Que eu passei herpes Para vocês Mas qual foi a data Que vocês contraíram herpes Pode não ter sido Na mesma época Ele diz Eu acho que a umbrella É Você não tem proof De quando você Contrastou herpes Você poderia ter sido Antes Qualquer encontro Que nós tínhamos Um parceiro anterior Que seu parceiro Pode ter sido Ou Depois Você poderia ter sido Depois Caralho, mano Eu quero ver Histórico Médicos Caralho Mandou de TK Ele mandou Eu peguei de você Tá maluco Várias coisas Vocês percebem Pouco esquisitas É muito estranho É tipo assim É o Flavor Camp É tipo assim Não deixo meus filhos ir Mas foi uma época Muito engraçada Conhece o Puff Daddy Mas não entende nada Do que o Puff Daddy Ele fez Tá caladinho agora Não deixaria os filhos ir Mas deixou o Dishimbib Exatamente Aí passou a época Sua meio mundo E não quer saber disso Aí falou que Sentiu muito com um filho Que afogou E deixou o outro afogar Nos cuidados dele Aí colocou todo mundo Contra as esposas dele Que não queria nada Só queria que tipo assim Eu só quero que meu filho Enquanto esteja com um pai Esteja com um pai E não com babás Porque se ele não pode Cuidar do filho Porque ele tá viajando Eu quero que os filhos Estejam comigo Justíssimo É tipo assim Parece ótimo Mas são coisas muito estranhas E quando a gente analisa Coisas estranhas É aquela coisa Tem cheio de bosta Tem textura de bosta Aparece bosta Geralmente é bosta É bosta Entendeu? Então aquela coisa Será que a gente não tinha Que dar uma segunda olhada Nessas polêmicas Do hoje ao longo da vida Porque o que me parece É que tipo assim Era uma pessoa que Muito talentosa Indegavelmente Que passou por muitos problemas Em casa Porque o pai dele Era uma falta constante E ele meio que tipo Projetou isso em pessoas Que não mereciam ser O pai dele Porque não eram pessoas boas Meu mano psicólogo Do chat pode falar Se tornou uma pessoa Não tão incrível assim Quanto ele poderia ser Apesar de ser muito talentoso Foi negligente Com várias pessoas Ao redor dele Porque ele traiu Todas as mulheres Que ele ficou com ele Ele traiu a Tília Ele traiu a esposa dele Ele não cuidou direito Dos filhos Eu sei que tipo Às vezes acontecem acidentes A gente não pode culpabilizar os pais Quantas pessoas que a gente conhece Às vezes o filho infelizmente Se afoga Passa por acidentes Não é 100% culpa dos pais Só que aquela coisa Se uma mãe Tá querendo falar com você Pra você ter mais cuidado Você não pode pintar Essa mãe de louca Fazer gaslighting com a mídia Pra todo mundo odiar essa mulher Eu não concordo com isso Eu não consigo ver Tipo assim Você colocar uma mãe Que tá preocupada Com a saúde do filho Como uma vilã da história Aí depois você passa E esse texto Pra diversas pessoas E aí Faz de novo Um gaslighting com a pessoa Pra falar assim Quero ver Quanto que você se pegou Se foi de mim Porque eu não passei nada Pra ninguém Eu acho que não Porque não era A mesma data que eu tive Vocês entendem Que tipo assim É esquisito É estranho Qual que é a opinião De vocês Sobre toda essa polêmica Cara assim Eu juro pra vocês Não dá pra gente Sair aqui com Com o martelo batido Tá ligado E nem elas fizeram isso também Mas é que É que elas estão Muito mais envolvidas Que eu E apesar de eu Também estar muito envolvido Nessa história Mas eu vou falar A verdade pra vocês Não só pra vocês Daqui do meu chat Vem pra Twitch Mas também pra galera Do YouTube Se é a minha mãe Sério mesmo Que conhece Essa história Do Diri Todas essas merdas Que o Diri faz E eu fui criado Do jeito que o Oxê foi Meu mano Ela ia falar Exatamente essa frase Eu duvido Quem se mistura Com porco Falelo come Falelo come Não tem Eu não tô acusando O cara Mas eu assim Eu acho difícil Mano Eu acho difícil Você não estar envolvido É a mesma coisa Que eu falei Do Jay Z Minimamente Sabendo Das coisas que estão acontecendo Isso é o mínimo Não tô dizendo Que ele foi lá e fez Não tô dizendo Que ele foi lá e abusou Não tô dizendo Que ele foi lá e roubou Não tô dizendo Que ele foi lá e matou Mandou matar Mas no mínimo Tá sabendo O que tá rolando Eu acho que isso é o mínimo Sério mesmo Agora Até onde ele tem culpa E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma